O sol ainda estava nascendo quando a equipe do senhor Maurício Abert já se encaminhava para mais uma colheita de melancias e em apenas 5 horas de trabalho foram colhidas 1250 frutas com um peso médio de 20 quilos cada. Abertura Sou Maurício Abert Filhos, presidente da Associação dos Produtores Rurais de Normandia. A nossa cultura hoje no município é a melancia. Nós estamos hoje com 32 produtores produzindo melancia a partir do mês de agosto do ano passado. Essa produção vai para Boa Vista, final de dezembro. A partir de novembro, dezembro, o pessoal começa a plantar, para mandar para Manaus. Inclusive essa carga que está saindo hoje aqui, vai para Manaus. Nós achamos que nós devemos desversificar não só a melancia, porque nós trabalhamos durante o verão e a época de inverno fica parada. Então o que nós estamos resolvendo? Pelo menos aqui eu já estou saindo com o maracujá, que tem uma grande aceitação também. A gente tem uma renda o ano inteiro, né? Porque você passa quatro meses parado, nós estamos também saindo aqui a partir desse ano também com o milho e o feijão, que é para ajudar os produtores. O produto de Normandia é um produto procurado, a Boa Vista, Manaus. Por quê? Porque a melancia daqui é uma melancia mais gostosa. Ela é irrigada. Você tem um controle de água com ela. E nós estamos recebendo, graças a Deus, algum incentivo do governo, entendeu? Como tratores e equipamentos aí para a gente trabalhar melhor. Então o meio de vagar é a parte financeira, entendeu? Que nós estamos precisando também do apoio dos bancos, entendeu? Os bancos da Amazônia, porque o Pronaf. O Pronaf é para agricultura familiar. Mas tem um entrave para a gente, porque o documento que eles nos pedem aqui, o que o Ibama pede, é a mesma coisa que ele pedisse para um grande produtor. Quer dizer, lá para o grande, ele tem uma fazenda para apresentar, tem um trator para apresentar, tem uma casa de alvenaria para nós. Não temos nada disso que apresente. Quer dizer, que lá é para tudo. Quer dizer, que é um entrave para nós produzir. Nós podíamos estar produzindo mais melancia. Um ano atrás foi homologada a poça do sol, mas nós temos terra suficiente aqui. Dá falta só do índio vir aqui. Nós temos terra aqui que sobrou para nós. Só não dá para a pecuária, mas para a agricultura, dá para nós exportar para o Japão, para a Europa, para os Estados Unidos e para mais países que interessarem nosso produto. Agora está dependendo só do índio vir aqui. e titular essas pequenas propriedades, entendeu? Porque você tem acesso ao banco mais fácil. O vídeo que eu faço aqui para o Avistência, entendeu? Se quiser passear na Armandia, visitar o Caracaraná, vem a dar ótimo na Armandia, leva uma melancia daqui da Armandia para mostrar lá, olha aqui, para onde é a Armandia, não é verdade? Dentro da categoria de turismo rural, a visita técnica às lavouras é uma das grandes possibilidades para atrair turistas interessados em conhecer de perto o dia a dia do homem do campo, seus hábitos, seus conhecimentos e principalmente a sua culinária. Turismo significa, antes de tudo, a troca cultural e a nossa equipe, atenta aos detalhes, por mais simples que pareçam ser, sempre está disposta a interagir com as pessoas e entender um pouco mais sobre os seus pontos de vista. Nós vamos conversar com o Sr. Altamir Queiroz, presidente da Associação da Terceira Idade do município de Normandia. Ele vai nos falar a respeito dessa atitude que eles tomaram recentemente e viraram o jogo. Sr. Altamir, que atitude foi essa? É que nós estivemos em Normandia e o idoso era de respeitado. E nós juntamos uma associação, convidamos todos os idosos e formamos uma associação. Hoje está com quatro anos, nós temos 123 idosos reconhecidos no município de Normandia e 80 e pouco nas comunidades indígenas. e com esse poder, com essa vontade, nós conseguimos atrair um benefício para eles. Com esse benefício, o que chama-se? O remédio gratuito a todos aqueles idosos que necessitam. A carteira do passo livre para o Código, que também todos os idosos já têm. A carteira da associação, para ele ser atendido em qualquer repartição pública e que seja de preferência. Então eu convido as pessoas para conhecer Normandia, que vêm à minha casa, saber que o Normandia hoje é respeitada. O idoso de Normandia tem uma associação e que é representada por eles mesmos e pelo presidente que hoje tem o maior anseio de que os outros municípios também façam o mesmo que Normandia fez. Porque o idoso tem que procurar um direito para não acabar essa discriminação que existe entre os idosos. Famoso pelo ofício herdado de seu pai, José Camilo, mais conhecido como José Camilo, fabrica artefatos de couro e é um dos poucos artesãos do Estado a dominar a técnica da produção das famosas redes capitianas, feitas com couro bovino, curtido e depois trabalhadas com cortes precisos. Estas redes, de tão curiosas, já serviram de inspiração para vários poetas regionais e são cantadas em verso e prosa. Moçada, essa aqui é uma capitiana feita pelo senhor José Camilo com couro bovino. Ela foi curtida e depois trançada, cortada e amarrada com perfeição. Essas redes estão na faixa dos 50 reais e quem quiser vir a Normandia adquirir é só procurar o seu José Camilo que todo mundo conhece. Isso aqui é um artefato de couro produzido em Roraima. Para quem não conhece é um rebank, um tipo de chicote usado para fazer com que o cavalo obedeça o cavaleiro. Esse aqui é um rebank especial. Ele é feito de 12 pernas num trançado de couro perfeito. É um trançado que só o seu José Camilo consegue fazer com perfeição aqui na região. Como em todas as cidades do interior, os balneários são uma opção de lazer e entretenimento. Visitamos o banho do Curupira para conhecer suas peculiaridades. Quando você vier à Normandia não deixe de participar aqui do nosso banho Curupira. Vem aqui comer uma galinha caipira, carneiro, carne de sobra, sol, carne feita na chapa, tudo isso a gente tem. Temos também de mês em mês o Speedway, todo mundo pode vir, não paga a entrada. Forrozinho, todo final de semana, tem todo domingo. o que se derrubou. o que a gente tem? O que a gente tem? Moçada, a gente está aqui com o Bira, que é piloto de Speedway aqui em Normandia e ele vai fazer um convite para os atletas de lá de Boa Vista. Eu estou convidando os atletas de Boa Vista para vir participar do Speedway em Normandia. A Petrovope está aqui desafiando todas as motos de Boa Vista para vir correr aqui. Pode vir, nós estamos esperando. Normandia não tem para ninguém, estamos esperando, hein? Valeu! A Petrovope está aqui. A Petrovope está aqui.